Há seis anos atrás, eu, vou falar um pouco pessoal, eu me vi sem saída quando eu entrei num relacionamento abusivo e desde então eu esqueci a minha história, eu esqueci quem não era. Eu me reprimi, reprimi dos meus sonhos, reprimi para viver a troca de nada. Eu me apaguei, depois de seis anos eu me vi livre. Eu lembrei que eu sou forte, que eu sou realmente o que eu quiser ser, que eu sou muito mais. Obrigada.